Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, estamos ao vivo pela TV Evangelizar, novenaro em honra a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Em pé, iniciamos a celebração com muita alegria, cantando. Socorrei-nos, ó Maria, noite e dia sem cessar, os doentes e os aflitos vêm e vêm de consolar. Vosso olhar a vós errei, vossos filhos protegei. Ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei, vossos filhos socorrei. Dai saúde ao corpo enfermo, dai coragem na aflição. Se a nossa doce estrela a brilhar na escuridão. Assinei as mãos a Nossa Senhora. Vossos olhar a nós vou ver, vossos filhos protegei. Ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei, vossos filhos socorrei. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos todos para esta celebração. Você que nos acompanha ao vivo também pela TV Evangelizar, neste momento, a alegria de estarmos celebrando hoje a festa da apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo ao templo sagrado como era prescrito pela lei mosaica. Também hoje, nós vamos aqui realizar a bênção pela intercessão de São Brás, a bênção da garganta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a graça de Deus, o nosso Pai, do Cristo Jesus, o Ressuscitado. A comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos perdão das nossas faltas, pois, por mais que nem imaginemos, por tantas vezes, pecamos. E quando nós confiamos no Deus da misericórdia, a graça do perdão recai sobre nós. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho. De nós tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos de caridade. De nós tem de piedade, ó Cristo, tem de piedade. Senhor, vós sois nossa vida, buscai a ovelha perdida. De nós tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Deus, Pai, todo-poderoso, tenha compaixão de todos nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E vamos agora elevar esse momento, o hino de louvor, a Imaculada Conceição, cantando juntos. Dizem lábios meus, palavras benditas, em louvor da Virgem, nossa Mãe querida. Deus, vós salve, Virgem, Mãe Imaculada, rainha de clemência, de estrelas coroada. Por vós, Pai, da graça, mereçamos ver, a Deus nas alturas, com todo prazer. Nuvem bem-fazeja, nuvem promessora, da graça e da vida, ações aportadoras. Deus, vós salve, Virgem, serva do Senhor, que a santa palavra ouvisse com amor. Mãe, todas as coisas, vós as meditáveis, e a santa palavra, nelas escutáveis. Fostes, mãe, eleita, do verbo encarnado, e ao mundo trouxeste divinal recado. Deus, vós salve, Mestra, do melhor ensino, faz em tudo quanto, vós disser, meu filho. Ó Virgem, bendita, mãe de Jesus Cristo, eis a vossa mãe, diz-nos vosso filho. Do alto do Calvário, Mãe, nos recebestes, e com vós o manto, vós nos protegestes. Vós sobre os anjos, sois purificada, de Deus a mão direita, e sais de ouro ornada. Amarai a todos, que na opressão, buscam em Jesus a libertação. Glória ao Pai, ao Filho, e ao amor também, Deus que vos criou para o nosso bem. Agora e sempre, e sem fim, amém. Agora e sempre, e sem fim, amém. Rezemos com muita fé, a oração à Imaculada Conceição. Ó Imaculada Conceição. Eu recorro a vós, pedindo amparo e proteção, vós que sois a Mãe da Misericórdia, a Consoladora dos aflitos, o refúgio e amparo dos pecadores. Sede minha força em toda a minha vida. Alcançai-me, Imaculada Conceição, a graça que humildemente vos peço, pois em vosso coração, cheio de ternura, eu coloco com confiança esta prece que agora faço. E nesse momento, convido que cada um possa apresentar à Nossa Senhora a sua prece, a sua intenção. Sobretudo nesse novenário, Maria passa à frente da minha vida. Peçamos a Maria, aquilo que hoje nos é necessário, até urgente, para que ela interceda junto ao seu Filho, Jesus. Ao vosso coração, que experimentou a dor, entrego minhas dores e sofrimentos. Olha, Mãe Imaculada, por todas as pessoas, meus familiares e amigos, minha comunidade e meu país. A todos, protege e acompanhe. Sede também, ó Mãe de bondade, conforto e amparo de todos os atribulados, dos pobres e doentes, dos sem trabalho e famintos, das crianças que sofrem. E não vos esqueçais dos pecadores, dos pecadores, a todos fazer sentir que sois Mãe. Amém. Fiquemos sem pé. Oremos, ó Deus, eterno e todo poderoso, ouvi as nossas súplicas, assim como o vosso Filho único, revestido da nossa humanidade, Hoje foi apresentado no templo, fazei que nos apresentemos diante de vós, com os corações purificados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentados neste momento, vamos ouvir com atenção a liturgia da palavra desta quarta-feira. Leitura da profecia de Malaquias E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe, quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja, e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim, ele purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão, assim, fazer oferendas justas ao Senhor. Será, então, aceitável ao Senhor, a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Respondendo a essa profecia de Malaquias, vamos agora ao Salmo, rezando e cantando. O Senhor da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Dizem-nos quem é este Rei da Glória é o Senhor, o Valoroso Onipotente. O Senhor, o Poderoso nas batalhas, o Poderoso nas batalhas. Dizem-nos quem é este Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Dizem-nos quem é este Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Em pé, vamos apoiar o Santo Evangelho, cantando juntos, Aleluia! Aleluia, 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 Aleluia! Sois a luz que brilhará, sois a luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, o vosso povo. Aleluia, 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 Aleluia! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Lucas. Glória a vós, Senhor! Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Também foram oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo, piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a ordem, assim era ordenada, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, podes deixar o Teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a Tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel. Palavra da Salvação Glória a Vais, Senhor Ave, Ave, Ave Maria Ave, 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 Ave Maria Depois de 40 dias do Natal do Senhor, dia 25 de dezembro, o Seu nascimento, que comemoramos, é a segunda maior festa do cristianismo. 40 dias depois, nós celebramos a apresentação de Jesus na sinagoga, no templo do Senhor. Por quê? Porque tanto José, como Maria, e o próprio menino Jesus, eram judeus. E assim, se prescrevia, na lei judaica, que todo filho primogênito, deveria se apresentar ao Senhor. Como também, havia uma lei, chamada purificação da mãe. Ela deveria se apresentar no templo, oferecendo ou um par de rolas, ou dois pombinhos, como era prescrito naquela época. Quando eles entraram lá, eis que, na simplicidade deles, na pobreza do menino, um profeta chamado Simeão, inspirado por Deus, foi ao encontro daquela criança. E ali, ele testemunhou que aquela criança era o Salvador de Israel. E assim, ele mesmo disse, Senhor, agora, podes deixar o teu servo ir em paz, porque ele era um ancião, de muita idade, porque os meus olhos viram a salvação. E depois, olhando para Maria, disse a ela, e a você, uma alma, uma espada, transpassará a sua alma. E assim, serão revelados muitos pensamentos, de muitos corações. E ele continuou, agora, Senhor, deixa o teu servo ir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Interessante, porque esta apresentação do primogênito, justamente acontecia devido à situação ocorrida no Egito, após a libertação do Egito, para a terra prometida, mas antes disso, Deus, assim, prometeu que protegeria todos os primogênitos, para que estes pudessem, ao serem poupados, ser um sinal libertador da grande escravidão. Portanto, celebramos esta data tão importante, neste dia. Uma data em que, nós também nos apresentamos ao Templo do Senhor, como é o caso neste momento, nos apresentando, e colocando toda a nossa vida, o nosso ser, oferecendo, as nossas mãos, os nossos dons, a serviço da igreja, a serviço de Deus, a serviço de Jesus Cristo. Essa é a reflexão, diante do Evangelho, que nós ouvimos. É interessante, que a leitura de hoje, do profeta Malaquias, muito tempo antes, já se havia profetizado este momento. Foi ele, este profeta, que assim, profetizou a apresentação de Jesus ao Templo. Também hoje, nesta igreja, por mais que seja amanhã, dia 3 de fevereiro, o dia de São Brás, mas nós aqui, vamos receber a bênção da garganta. E a bênção da garganta, recordamos dele, que é considerado pela igreja, bispo e doutor São Brás, o protetor das gargantas. Por que as velas? Porque, segundo a história, depois que ele começou a ser, como que percorrido assim, por tantos romanos soldados, ele se escondeu numa caverna, lá ficou durante muito tempo, e haviam algumas pessoas, que ofereciam a ele duas velas. E as velas, para aquecê-lo, e também para iluminar a noite, do próprio bispo Brás. E assim, nós usamos hoje as velas, que são cruzadas, e como conta a história, que ele já preso, antes de ser todo dilacerado, todo o seu corpo, a sua pele, antes de ser, se tornar mártir da igreja, eis que uma mãe desesperada, ao levar uma criança com um espinho de peixe engasgado, na sua garganta, naquele momento, Brás, o bispo, abençoou e imediatamente foi curado. E assim, tantas outras, outros testemunhos, de cura da garganta, pela intercessão de São Brás. Vamos viver esse momento, com muito amor, com muita afeição, muita fé, pois, a nossa garganta hoje, todos sabemos, diante dessas, essas viroses, diante até do Covid, e outras coisas mais, como é importante termos a nossa garganta protegida. E a nossa fé, ela pode, sim, pela graça de Deus, sempre estar, nessa proteção. Eu vou abençoar essas velas, fiquemos em pé, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, ouvi a nossa oração, chegue a vós o nosso clamor. Oremos, Deus Todo-Poderoso e cheio de ternura, por vossa palavra, criastes a variedade dos seres, e quisestes que, para recriar a pessoa humana, o vosso verbo, pelo qual tudo foi feito, se encarnasse pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria. Vós sois grande e imenso, digno de temor e louvor, e fazeis tantas maravilhas. Por vós, ó glorioso Bispo e mártir, sombras, em proclamação da sua fé, sem temer os tormentos mais variados, conquistou o martírio. A ele conferisteis, entre outras graças, a prerrogativa de curar, por vosso poder, todos os males da garganta. Por isso, nós os suplicamos, pelos méritos e preces de São Brás, abençoai em vossa bondade, essas velas, que a vossa igreja preparou, para que, infundindo nelas a vossa graça, possam todas as pessoas, abençoadas por intermédio delas, serem livres dos males da garganta, e de qualquer outra enfermidade. E assim, agradecidas, possam vos dar graça, em vossa santa assembleia, e vos louvar, pelo vosso nome glorioso, que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Hoje nós vamos, os ministros, e eu não iremos até vocês, porque torna-se um pouco confuso, a benção da garganta. Peço que vocês venham, até aqui à frente, do presbitério, não fazendo filas, mas um ao lado do outro. O que eu peço é um distanciamento, como é o correto, passamos esse distanciamento, mas ficar sempre um ao lado do outro, para a benção da garganta. Pela intercessão de seu braço, Deus Pai Todo-Poderoso, nos livre em todos os males da garganta. Amém. Senhor, estou neste momento aqui, por tuas chagas vou pedir, cura-me, cura-me, e lava o meu passado, com teu sangue derramado. Vem ser a voz que me aconselha, Senhor, ainda dói dentro de mim, os erros que eu cometi, cura-me, cura-me, e lava o meu passado, com teu sangue derramado. Vem ser a voz que me aconselha, vem ser o ar que eu expiro, pois tu és o pão que me sustenta, tu és o Deus que me alimenta. cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, me enxuga as minhas lágrimas de dor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e me devolve a vida, e me dá, com o teu amor. Senhor, ferido estou diante de ti, e de joelhos vou pedir, cura-me, 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 e lava o meu passado, com teu sangue derramado. Senhor, ainda dói dentro de mim, os erros que eu cometi, cura-me, 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 e lava o meu passado, com teu sangue derramado. Vem ser a voz que me aconselha, vem ser o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta, tu és o Deus que me alimenta. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor E enxuga as minhas lágrimas de dor Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor E me devolve a vida Com o Teu amor E assim vamos continuando com a nossa celebração Agora a apresentação das oferendas aqui neste altar Faça seu ofertório neste momento E junto com o modicista, cantemos Um coração para amar Para perdoar e sentir Para chorar e sorrir Ao me criar, Tu me deste Um coração para sonhar Inquieto e sempre a bater Ansioso por encher As coisas que Tu dissestes Eis o que eu venho de dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que Ele é Teu Meu coração não é meu Eis o que eu venho de dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que Ele é Teu Meu coração não é meu Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício Ele seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Posso agradar-vos a Deus as oferendas A Vossa Igreja em festa Nas quais vos apresentamos Vosso Filho Único Que nos destes como cordeiro sem mancha Para a vida do mundo Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso O Vosso Filho Eterno Hoje apresentado no Templo É revelado pelo Espírito Santo Como glória do Vosso povo E luz de todas as nações Por essa razão também Nós corremos ao encontro do Salvador E com os anjos e com todos os santos Proclamamos a Vossa glória Cantando a uma só voz O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é nosso Deus O Senhor é nosso Pai Que seu reino de amor Se estenda sobre a terra O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo Bendito que vem Em nome do Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor O Senhor é santo 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 Na verdade, ó Deus Vós sois santo Fonte de toda santidade Santificai, pois, essas oferendas Derramando sobre elas O Vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai, nossa oferenda Ó Senhor E estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças Partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde 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 Senhor Jesus Celebrando Pois a memória da morte E a ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida O cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir E nós Vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue Do Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com nosso Bispo José E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Os nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição As intenções Depositadas Aqui neste altar E todos os que partiram Desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Imaculada Conceição São José Seu Esposo Com todos os santos Apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Amém 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 E agora Com amor e confiança Vamos juntos Rezar a oração Que o próprio Cristo Ele nos ensinou Com as mãos lá em cima Com fé Nä Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado Protegidos em todos os perigos Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé A fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz, a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor e seja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salva Corpo e o sangue de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém O pão da vida, a comunhão Nos une a Cristo e aos irmãos E nos ensina a abrir as mãos Para partir, repartir o pão E nos ensina a abrir as mãos Para partir, repartir o pão Lá no deserto a multidão Com fome segue o bom pastor Com sede busca a nova palavra Jesus tem pena e reparte o pão O pão da vida, a comunhão Nos une a Cristo e aos irmãos E nos ensina a abrir as mãos Para partir, repartir o pão E nos ensina a abrir as mãos Para partir, repartir o pão Na Páscoa Nova da nova lei Quando amou-nos até o fim Partiu o pão, disse isto é meu corpo Por vós todo, tomai e comei O pão da vida, a comunhão Nos une a Cristo e aos irmãos E nos ensina a abrir as mãos Para partir, repartir o pão E nos ensina a abrir as mãos Para partir, repartir o pão Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro de vossas chagas, escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do Espírito maligno, defendei-me Na hora de minha morte, chamai-me E mandai-me ir para vós Para que com vossos santos vos louve Por todos os séculos dos séculos Amém Rogai por nós, ó Imaculada Conceição Para que sejamos dignos das promessas de Cristo São Brás Rogai por nós Oremos Por essa comunhão, ó Deus Completai em nós a obra da vossa graça E concedem-nos alcançar a vida eterna Caminhando ao encontro do Cristo Como correspondestes à esperança de Simeão Não consentindo que morresse Antes de acolher o Messias Por Cristo nosso Senhor Amém Até mesmo, quero comunicar a todos Você também que nos acompanha Pela TV Evangelizar, meu irmão e minha irmã Nesta sexta-feira agora Nós damos início a um novo tema De um cerco de Jericó Que fazemos aqui Sempre às sete e quinze da noite E o tema é Senhor Jesus Livrai-nos de todo o mal Pela intercessão de São Bento Vale a pena participar Venha conosco também Nesta sexta-feira às sete e quinze da noite E como símbolo deste cerco Traga um crucifixo Para assim vivenciarmos com mais fé Pois é a nossa fé que nos traz a graça de Deus Livrando-nos de todo o mal Também lembro que quarta-feira que vem Continuamos com essa novena Venha participar da nossa novena Aqui na Imaculada Conceição Sempre às dezoito e dezenove horas Escolha o seu melhor horário Continuando com esse tema Maria passa a frente da minha vida Quarta-feira que vem Maria passa a frente do meu matrimônio Esse é o tema Quarta-feira que vem E nesse novenário Como sempre Benção das velas Você que trouxe as velas para serem abençoadas Mas segurando em suas mãos Também quero lembrar Da catequese Que ainda continua com as inscrições A matrícula para a catequese Tanto de crianças A partir de nove anos de idade Adolescentes, jovens Também a catequese Para aqueles que não receberam Os sacramentos de iniciação Para os adultos O catecumenato Basta ir até a secretaria Durante a semana Para a matrícula Hoje à noite Após essa celebração Lá no Salão Maior Nós damos início Ou então novamente Voltamos com a noite do pastel Vai lá Leva os pastéis para casa E assim A comunidade agradece Nesse próximo sábado Às duas e meia da tarde Você também que nos acompanha Pela TV Evangelizar Mães que oram pelos filhos É um movimento muito bonito Que acontece aqui Você mamãe Venha participar Desse grupo Que reza Partilha E outras situações acontecem Todo sábado Às duas e meia da tarde E no final dessa celebração A pastoral da acolhida Vai entregar o informativo Aqui da Imaculada Conceição Com toda a programação Deste mês de fevereiro Vamos agora Vamos agora abençoar Sequestros Acidentes e tantos outros males Que vocês possam Nosso Deus Seguem dos corações Seguem de teus filhos Aos cuidados e de teus mãos Mãe passar na frente É o tema de sobranagem Maria passa a frente Da minha vida Mãe, cuida de tudo Abre os caminhos Pois em tua intercessão tem poder Vamos ensinar as mãos a Maria 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 Maria, passa na frente Maria Maria, cuida de mim Rainha Quem te invoca jamais É decepcionado por ti E pela intercessão de São Brás Da Imaculada Conceição Nossa Senhora Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Ida em paz, muita paz, com a bênção da garganta E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Agora quer ver a animação da comunidade aqui presente Viva Nossa Senhora Viva Viva Jesus Viva Viva Desejo a todos Pela intercessão de São Brás Vou esperar você E até lá Viva Jesus Viva Jesus Adeus, ó Virgem Santa Ó Mãe do Redentor Adeus, ó Deus, supremo anseio Do meu sincero amor Aqui em teu santuário Deixando o coração Eu peço, me acompanhe A tua proteção Não falte em minha vida Tua bênção madernal Saúde dos doentes Proteção